TVI, novo reality show já tem e não é Cristina Ferreira. TVI prometeu que 2023 seria um ano cheio de novidades e está a cumprir. A estação de que é Luz de Baixo vai ter um novo reality show. Intitulado de Sávada Date, isto é, Casamento Mercado, cuja apresentação ficará a cabo de um rosto bem conhecido do público português. Será Cristina Ferreira? Será Maria Botelho Muniz? Não. A nova gente sabe que Maria Cercaira Gomes foi a escolhida para comandar o próximo trunfo do Canal 4. A Maria está muito entusiasmada com este novo desafio. Ela adora ser posta à prova e acredita que é mais uma grande oportunidade que recebe. Para além disso, vai permitir-lhe contatar com pessoas com o sonho de casar e é sempre uma experiência nova. Refere uma fonte próxima ao site Holofote. A juntar a este projeto, Maria Cercaira Gomes tem ainda em mãos o programa de entrevistas Conta-me e o Enfamília. Com quem apresenta ao lado de Ruben Rua. A estreia de Casamento Mercado, programa que vai substituir o triângulo nas noites de domingo. Poderá estar programada para junho e será a primeira vez que a apresentadora vai estar sozinha. O formato terá ainda emissões diárias na TVI. Mas, qual é a dinâmica da próxima aposta televisiva para a TVI? Trata-se de um programa criado pela Indemol Cine Israel. Que se estreou na Finlândia e ajuda mulheres solteiras a marcar uma data do casamento. Ainda que não tenham um noivo. Neste sentido, a experiência passa por, não só encontrar um par feito por encontros rápidos ou de grupo, como preparar todo o dia do enlace. Segundo Rui Oliveira, no programa Anoete das Estrelas, da CMTV, o profissional da taurumaquia está preparado para dar mais um passo na relação com o rosto da estação de que é a luz de baixo que durará já há algum tempo. Disse-me o Caetano Oliveira que está pronto para pedir a Maria Serqueira Gomes em casamento assim que terminar o divórcio. Contou o marido de Manuel Luís Goxa, referindo-se à separação de Caetano com Eva González. Com quem tenho um filho? Continue a ler aqui.